O Serviço de Urgência do Hospital Distrital de Santarém vive um clima de caos em pleno pico de gripá. Ao dia de ontem, estavam confinados àquele espaço 119 doentes. A equipa de enfermagem do Serviço de Urgência e enfermeiros dos restantes serviços juntaram-se em frente ao Hospital de Santarém na manhã de terça-feira, 9 de janeiro, com a dirigente sindical e também enfermeira da unidade, Helena Jorge. Esta situação era previsível e não foi atempadamente, principalmente porque durante todo o ano passou. Os enfermais de outros serviços já tinham ido N vezes para a urgência para colmatar a falta de profissionais. Não é novo e agravou-se imenso e agora chegou, já ultrapassou tudo o que é o limite. Já não há limites aqui. Estes enfermais estão aqui presentes. Basicamente estão aqui em um jeito de grito de revolta pela exaustão das condições de trabalho que este Serviço de Urgência tem estado a oferecer. Este problema, se bem que é do Serviço de Urgência, mas passa por todo o SNS, ou seja, transversal ou SNS, começando logo a nível da referenciação dos doentes e passando, obviamente, pela escassez de recursos humanos a nível de cuidados de primeiros.